Olá, começando a terceira semana de afastamento. Aqui em casa todos bem, todos saudáveis, espero que com vocês não seja diferente. Estamos começando uma terceira semana com muitas novidades, né? A primeira é esta videoaula que nos traz um contato um pouco mais próximo e à noite, no horário de nossas aulas, estarei promovendo também uma videoconferência para esclarecimento de dúvidas individuais e para que a gente também possa manter o nosso contato. Maiores informações sobre essa nossa videoconferência eu vou encaminhar via avisos no portal do aluno e também no Ava. Bem, meus amigos, semana passada falamos sobre herança e pela quantidade de dúvidas que me foi encaminhada e também pela brevidade com que muitos me encaminharam o TP, pude perceber que essa semana foi mais tranquila para a gente. Ótimo! Bem, ainda na semana passada, no enunciado do exercício, eu tinha levantado algumas questões para vocês refletirem e responderem a si mesmos. Pois bem, nessa semana eu quero começar voltando a essas questões. Uma das questões foi o uso do atributo Protected para as propriedades. É, desde que começamos o curso, eu recomendo que as nossas propriedades devam ser sempre do tipo privada. Porém, na semana passada apareceu um terceiro tipo, o tipo Protected. E o que é o tipo Protected? Ora, quando você declara que uma propriedade é privada, ela é realmente privada à classe que a contém. Ela só poderá ser usada na classe que a contém. Agora, e numa relação de herança? Bem, aquilo que é privado não é transferido numa relação de herança. Então, as classes filhas ou as classes derivadas, como vocês preferirem falar, não receberão como herança aquelas propriedades que são privadas. E se as propriedades forem públicas? Bom, aí elas serão absorvidas numa relação de herança, mas também poderão ser usadas por quaisquer outras classes, mesmo aquelas que não têm uma relação de herança. Por quê? Porque as propriedades são públicas. Então, o terceiro tipo de propriedade, o Protected, ele serve exatamente para contornar esse problema. Ou seja, uma variável declarada como Protected, ela funciona como se fosse private para toda e qualquer classe externa. Porém, numa relação de herança, elas são também passadas como herança, obviamente. Bem, pela primeira vez também nesse ano, as nossas classes surgiram com o construtor, que é um método particular. É um método como qualquer outro, mas com três particularidades. Primeiro, o seu nome. O construtor não pode ter um nome que eu bem entender. O construtor tem, obrigatoriamente, que ter o mesmo nome da classe. Segundo, o construtor não pode ser void. O construtor não pode ser int. O construtor não pode ser float. O construtor não pode ter tipo. O construtor, portanto, é um método que tem que ter o mesmo nome da classe, não pode ter tipo. E a terceira e talvez mais importante particularidade, ele é executado no momento em que um objeto é instanciado. Não ficou claro? Então, gente, vamos dar uma espiada em código e depois a gente volta por aqui. Vamos lá, vamos ao código. Bem, estou aqui com o projeto semestral anual. Então, percebam, a classe pai, ela tem as suas propriedades P1 e P2 declaradas como protected. E aqui eu tenho o construtor da classe. Observem que o construtor da classe tem o mesmo nome da classe. Isso é uma obrigatoriedade. Ao contrário dos demais métodos, que são do tipo void, float, observe, não há tipo. E detalhe, o construtor, em 99% dos casos, ele é utilizado única e exclusivamente para inicializar as propriedades da classe, que é o que eu estou fazendo nesse caso. Vamos dar uma espiada também na classe anual do mesmo projeto. Observe, o construtor, mais uma vez, o mesmo nome da classe, também não tem tipo e também está sendo utilizado para fazer o que? Ora, para inicializar as quatro propriedades da classe anual. As duas propriedades próprias, P3 e P4, e P1 e P2, que foram recebidas de herança da classe semestral. Agora eu quero ir ao programa, ao Voidman. E quero chamar a atenção para um detalhe. Está vendo aqui? Estou instanciando o objeto João. Aliás, João é um aluno da classe semestral. João é um aluno que faz um curso semestral. Enquanto que Maria é um aluno de um curso anual. Percebam que na declaração de cada um dos objetos, a classe aparece referenciada duas vezes. Percebe? Precedendo o nome do objeto e logo após o nil. Em alguns anos, os alunos já me questionaram. Professor, o porquê dessa redundância? O professor, por que o nome da classe tem que ser explicitado duas vezes? Ora, amigos, na verdade, não há redundância nenhuma. Esse primeiro semestral, ele faz uma referência à classe. Aqui, eu estou dizendo que João é um objeto tipo semestral. Já a segunda referência à semestral não é uma referência à classe, e sim ao seu construtor. Lembra que eu disse que o construtor é um método com três particularidades? Primeiro, ele tem o mesmo nome da classe. Construtor semestral, classe semestral. Segundo, ele não tem tipo. E terceiro, ele é executado quando o objeto é instanciado. Gente, essa terceira particularidade é exatamente o que a gente explicita aqui. Estou instanciando o objeto João e imediatamente executando o seu construtor. Estou instanciando o objeto Maria e imediatamente instanciando o seu construtor. Certo? Bem, é isso. Percebi que vocês conseguiram fazer o exercício proposto na semana passada com sucesso. Mas tinha dúvidas se vocês realmente tinham absorvido toda a teoria envolta nesse exercício. Bom, ao longo dessa semana, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com herança. Você já vai encontrar no Portal do Aluno e também no Ava a atividade, o projeto a ser desenvolvido nesta semana. Até daqui a pouco, logo mais na segunda, na terça-feira à noite. Nos vemos na nossa videoconferência. Até lá.